Temos que recuar um bocadinho porque temos que recuar exatamente àquilo que é a génese da gamification, que são os jogos. E eu sempre fui um gamer e mais do que um gamer eu sempre fui um criador de jogos, mas mesmo desde muito miúdo eu não me conformava com as regras do risco. Eu redesenhei o risco e aos 7 anos eu tinha um manual escrito de um jogo baseado no risco, em que eram 3 jogos de risco juntos e cada pastilha tinha as suas propriedades, etc e tal. Portanto, foi sempre uma paixão que moveu ser designer de jogos, criador de jogos. Depois, em 93, exatamente necessidade de encontrar a comunidade de jogos, ainda bastante dispersa na altura em Portugal, eu criei um clube de jogos, jogos físicos, aqui estamos a falar obviamente de jogos físicos em 93. E foi aí que, no fundo, eu comecei a ter ainda uma maior sensibilidade daquilo que o jogador, e o jogador aqui é o ser humano, são os seres humanos que jogam das necessidades do jogador, porque eu não só tinha o clube de jogos onde a malta ia jogar jogos instituídos, como aproveitava, tinha ali umas centenas de pessoas, digamos, à mão, aproveitava para meter os meus conceitos de jogos e testá-los exatamente ali com gamers. Em 96, e é aqui realmente, isto é relevante, em 96 eu trago o Magic the Gathering para Portugal, eu vou jogar o campeonato do mundo a Seattle, e é aí que me dá um declique, quando eu vejo aquela malta toda, é isto que eu quero fazer como profissão, eu não quero só vender jogos, eu quero criar jogos. Pronto, meti aquilo na cabeça, e aconteceu exatamente, em 98 é quando eu decido parar com tudo o que tinha, da atividade do clube, do Magic e tudo isso, para no fundo me autofinanciar para criar o meu primeiro jogo, só meu, pronto. Então criei o Offside, um jogo de cartas, um board game, baseado em futebol, com um aspecto extremamente tático, e é aqui no fundo, o Offside vai-me empurrar, graças ao contacto com o Infort Sport na altura, que hoje é a Sport Invest, onde eu sou desafiado, é pá, queremos mesmo publicar o teu jogo fisicamente, pá, mas existe esta cena que é a internet, a malta gramada fazer o jogo também internet, multiplayer e tal. Ora, estamos aqui a falar de 99, os nossos problemas eram outros, não é? Os nossos problemas eram, é pá, o jogo tem um mega e meio, quem é que vai conseguir fazer download disto, pronto. Lidávamos com este género de problemas. E pronto, e fui tanto sempre, sempre, sempre envolvido no mundo dos jogos, realmente a partir daí, portanto eu era full time profissional de, como criador de jogos, e em 2003 decido mesmo, pá, eu quero fazer jogos para o mundo, o que é que eu faço? Se crio qualquer coisa from scratch em Portugal, ou vou para um país onde a indústria já é robusta, está instalada e vou completamente à aventura ver o que dá. E foi essa bela aventura, exatamente em 2003, que eu vou para Paris, pá, e felizmente correu mesmo muito, muito bem. Comecei por trabalhar na Game Loft, passei pela 2K Games, Activision Blizzard, portanto, liderei no fundo toda a produção mundial em termos de design e conceptual do que era os jogos mobile. Activision Blizzard, as pessoas não sabem muito, e tem uma imagem como uma empresa americana, mas na realidade ela é detida pela Vivendi, que é um grande grupo francês. E é exatamente, pá, todo este percurso muito intenso, muito ligado aos jogos, e isto surge exatamente do antigo diretor meu na Vivendi, o Ludovic Barra, em que eu constantemente, em todas as reuniões em que se juntava toda a direção, eu estava sempre a dizer, pá, mas os nossos jogos têm que ir muito mais longe, os jogos têm um poder brutal, pá, os nossos jogos têm que entrar na vida das pessoas, os nossos jogos têm que trazer mais do que entretenimento. Vamos ter jogos que é sem entretenimento, mas vamos ter jogos que deem XP, no fundo, pontos de experiência para a vida. E foi exatamente, pá, ainda não tinha tido acesso à palavra gamification, não havia tal coisa ainda no meu léxico, e um dia liga-me, exatamente o Ludovic Barra, já passado de mim, inclusive há uns anos de trabalharmos juntos, e disse, pá, Rui, eu vi uma cena que é aquilo que tu andaste aqueles anos todos a chatear-nos para fazer, tu vais adorar aquilo, aquilo é a tua cara, pronto. Pá, e então foi aí que eu realmente, chama-se gamification, portanto eu continuei, e continuo a manter um contato com o Ludovic, nós estávamos regularmente juntos, pá, eu vi aquilo e pá, é completamente isto. No fundo descobri que já havia ali uma série de cabeças pensadoras que no fundo tinham agregado aquele conhecimento, tinham dado um nome à coisa, e pá, e estavam no fundo a tentar montar projetos à volta disso. Então o que eu fiz, pá, naquilo que tem sido sempre também, que me tem sempre caracterizado, disse, pá, então deixa cá começar aqui a fazer experiências. Então comecei a fazer experiências, experiências puramente pessoais, não fui à procura de clientes nem nada, e disse, pá, e se eu tiver que gamificar uma cidade? Como é que se faz isto? Como é que eu gamifico a cidadania? Como é que eu gamifico a educação? E quanto mais, obviamente que eu trazia toda a experiência de designer do meu background profissional, não é? Digamos que tinha a missão muito facilitada. É engraçado porque na altura, e estamos aqui a falar cerca de 2011, quem estava mais no mundo da gamification era pessoal que vinha do marketing, que no fundo tinha adquirido skills de design. E eu na altura era praticamente, pelo menos o único que eu conhecia, não era? Era uma pequena comunidade que tinha feito um movimento ao contrário, tinha vindo dos jogos e abraçado a gamification. Então comecei a fazer estas experiências, e era mesmo, quanto mais eu fazia essa experiência, mais eu dizia, uau, uau, mas espera aí, isto dá para gamificar tudo. Ele construía esquemas de jogos, de jogo para incentivar a cidadania, a participação, pá, como é que é a recompensa? O que é que é uma recompensa coerente? Pá, eu não quero dinheiro, eu não quero que me paguem euros por ter ajudado a Dona Maria a levar as compras para casa. Descubro a importância de componentes, como, no fundo, o tempo, uma série de coisas. O tempo como moeda, como aquela moeda que, no fundo, eu dou uma hora à comunidade, um dia que eu preciso da comunidade, alguém poderá dar uma hora a mim. E nessa altura, obviamente, já circulam e há muitos conceitos, bancos de tempo e tudo isso, mas no fundo é aquilo que eu costumo dizer. Descobri que dá para gamificar tudo, menos jogos, porque, intrinsecamente, eles já são gamificados, porque já têm a essência do jogo. E então, depois, depois de fazer estas experiências, muito no foro pessoal, nunca divulguei, nunca publiquei, nunca fiz nada disso, ficaram só ali mesmo como um exercício meu, também, de aprendizagem, eu percebi também rapidamente, ok, mas isto não basta vir do mundo dos jogos e me termo aqui a fazer jogos em cima da vida das pessoas. Então, aquilo que eu fiz, pá, aqui estou a trabalhar com o ser humano, bom, então aprofundei o meu conhecimento em psicologia, havia, no fundo, entrei muito pelo ramo mais recente, digamos assim, da psicologia, a psicologia positiva, porque, de alguma maneira, tem muitas similitudes com aquilo que é o mundo dos jogos, não é o reforço positivo da recompensa, em que tu não precisas de andar a bater. Os jogos nos anos 80 e nos anos 90 eram extremamente punitivos, eram muito difíceis, e fomos assistindo cada vez mais a uma descomplexificação do jogo e, pá, como é que se transmite prazer sem estar sempre a bater ao jogador porque ele perdeu o jogo, não é? A noção de game over quase que desapareceu nos jogos mainstream, não é? Pronto. Eu até costumo dizer, assim, aos jogadores mais recentes, eu digo, pá, vocês acham que o save game é um dado adquirido, mas o save game foi uma invenção. Houve a altura em que os jogos não tinham save, um tipo que deixava a máquina ligada, com o risco daquilo fritar tudo, só para não perder o progresso do jogo. Eu estou no espectro, era meia hora para fazer um save, e tu preferias mesmo não fazer o save e deixar a máquina fritar. Pronto. O que é que eu começo? Começo, então, ainda em Paris, ativo, no fundo, aquele network corporativo que eu já tinha, e começo a trabalhar, sobretudo, com grandes agências de meios parisianças, onde, no fundo, me começam a convidar, quase que era uma extensão daqueles exercícios que eu tinha feito sozinho, e dizer, pá, tu agora vais entrar aqui numa série de projetos, não interessa se na realidade... Na altura, ninguém sabia o que era gamification. E eu também aprendi rapidamente a ter muito cuidado com a palavra gamification, porque toda a gente achava que eu ia meter os colaboradores deles, ou os clientes deles, a jogar tetras, ou não compravam ou não trabalhavam. Pronto. E isso foi muito bom, porque, através destas agências, tive acesso a uma multitude de aplicações possíveis, e uma vez mais, reforcei, é pá, realmente, isto dá para gamificar tudo. E, sem dúvida, que o projeto mais importante, ainda até aos dias de hoje, é o projeto que desenvolvi para a Vorta, não é? Onde, no fundo, são cerca de 3.500 pessoas que o seu dia-a-dia laboral é 100% gamificado, com todas as dinâmicas que tu possas imaginar de jogos, com todos os fatores que tu possas imaginar de jogos. Só a título de exemplo, quando foi o Campeonato do Mundo de Futebol na Rússia, toda a operação da Vorta ficou transformada num enorme campeonato de futebol, onde se vendia para marcar golos, onde diretores reginais eram treinadores, fazíamos a cena mesmo muito a sério, entrevistas, prognósticos pós-jogo, desafios, comentários pós-jogo, ao ponto de, isto é mesmo sintomático do envolvimento que nós podemos disputar quando, no fundo, aligeramos uma atividade que, por si só, é intensa, não é? Sobretudo retalha, é extremamente intenso, mas como muitas outras atividades, no fundo, há uma região que ganha, portanto, há mesmo uma cerimónia de entrega da taça, num dos momentos mais altos, no fundo, do ano da Vorta, em que o CEO, o Miguel Mota Freitas, entrega a taça, e eu vim a saber e tive acesso aos vídeos passado dois meses, aquelas pessoas foram para a Avenida dos Aliados, festejar, abrir champanhe com a taça, e não estava nada programado, foi mesmo de iniciativa própria, e, para mim, é aquilo que eu costumo dizer, esta é realmente a minha recompensa, este é o meu fuel, é aquilo, quando os jogadores desenvolvem o metagaming, ou seja, qualquer coisa que tu não preveste, qualquer coisa que tu não desenhaste, acontece com os sentimentos, no fundo, que tu geraste. Obviamente, houve aqui, isto, to make a long story short, na realidade, houve muitos outros projetos que estive envolvido, com a Delta, com a CTLM, uma série de projetos, em França, em Portugal, mas isto é, sem dúvida, marcante pela sua longevidade, pela sua intensidade, e por aquilo que, no fundo, a Vortem tem dado, também como oportunidade, de fazer experiências arrojadas, neste domínio. Não está, não está ainda muito desenvolvido, e isso, para mim, é mesmo uma das coisas que eu, que eu, no fundo, aponto para aquela que é a comunidade da gamification a nível mundial, estamos a envolver-nos pouco com os académicos e com os cientistas. Existem alguns trabalhos, muitos trabalhos individuais, nessa pesquisa, agora, a base que sustenta o poder dos jogos, propriamente dito, essa é enorme, é objeto de estudo já desde há muito tempo, e, obviamente, há um livro que é o Flow, de um dos criadores da psicologia positiva, o Mihail Chiesk Mihai, tem assim um nome com onze consoantes, para ir com três vogais, que é muito complicado dizer, que, realmente, tu estás a ler aquele livro e ele, no fundo, relata experiências e traz todo o corpo científico que sustenta as atividades que ele chama autotélicas, que, no fundo, a atividade em si própria é mais importante que tudo o resto, no fundo, a experiência que tu obtens através daquela atividade, e pode ser, e ele vai buscar imensos casos, pode ser na leitura, pode ser pessoas que sentem isso num passeio no parque, ele tem lá um caso curiosíssimo, que, no fundo, é alguém que trabalhava numa linha de montagem em que passou 30 anos da sua vida a apertar conjuntos de parafusos, só que ele transformou tudo aquilo num jogo, num jogo com desafios próprios e não sei o que, e não era partilhado, era mesmo algo dele e ele adorava fazer aquilo, portanto, aquilo que nós podemos imaginar de mais aborrecido e, no fundo, um dos estereótipos da industrialização, não é? retratado por tantos como o Chaplin, estar ali a apertar parafusos, ele tinha momentos de êxtase total e nesta experiência autotélica tu tens aquilo e era aí que eu queria chegar, quando estás a ler aquelas experiências todas, se tens alguma experiência de gamer ou se conheces algum gamer ou se tens algum gamer em tua casa, tu vais ver que aquilo identifica-se, ou seja, na experiência autotélica tu perdes sobretudo uma noção do ego, pá, tu não tens fome, tu não tens vontade de ir à casa de banho, tu lembras-te de respirar de vez em quando só, não é? E estás ali absorvido naquela tarefa. Portanto, obviamente e, claro, e hoje em dia inclusive até e-bay, não é? Muitos jogos são acusados de saber demais e explorar demais este lado da addiction dos jogadores, não é? Sobretudo os jogos que se dizem freemium ou free mas que na realidade desenvolvem altos mecanismos para o jogador. Ok, é free, mas se eu gastar 99 cêntimos hoje isto não dói nada mas sim, acaba por doer e pode realmente levar no fundo a comportamentos de adição. Portanto, existe um grande corpo científico e os jogos levam sobretudo o seu utilizador bastante a sério. E os jogos é daquela indústria que muito cedo, não era o caso nos anos 80, não era o caso nos anos 90, é muito no início deste século que começamos a ver os jogos terem este interesse pelos jogadores e ouvi-los e no fundo eu construo o meu jogo a partir daquilo que os meus jogadores gostam de jogar. E isto na realidade foi a maior riqueza que eu tirei da minha experiência nos board games e sobretudo nos role playing games que faço desde os 16 anos foi perceber que o gozo do criador vinha do gozo que os seus jogadores, não é? Que os jogadores que jogavam o seu produto tiravam. Nem todas as indústrias estão neste estado de perceção do consumidor diria eu. Eu costumo dizer e acredito piamente nisto que a gamification só vai realmente vingar no dia que desaparecer. O que é que eu quero dizer com isto? É como a palavra multimédia. Tu hoje já não dizes faça-me aí uma cena multimédia. Mas hoje ainda se pede eu tenho uma app mas eu queria que ela fosse gamificada. O dia em que eu chegar ao pé de alguém e dizer faça-me uma app e que dentro dessa linguagem da linguagem que eu vou incutir na app tenho vários elementos tenho UX, UI tenho todos os princípios de usability que queremos imaginar e by the way também tenho drivers de engagement para os meus utilizadores. By the way a gamification e o jogo são propícias a isso. Pronto. Mas sim há um grande desconhecimento porque a palavra também é abusada. Não é? Portanto também também se propagandeia que se vende gamification por meter pontos em ações é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Há há muita magnification há muito há mas não há jogos maus se nós virmos bem. Não é que eles não nasçam a questão é que eles morrem é muito rapidamente porque é um mercado extremamente darwinista em que só os bons jogos é que ficam e isso faz com que seja um mercado que está a ser nivelado por cima e obviamente podemos entrar aqui em imensas críticas hoje os jogos já não são tanto gameplay são mais bonitos que gameplay mas há muitas exceções o mercado indie veio trazer também muita frescura nessa criatividade. Eu quando comecei a fazer reuniões em Portugal e aqui estou a falar em Portugal porque estamos num contexto português porque eu tinha exatamente o mesmo caso em França foi para aí em cerca de 2013 2014 eu havia alturas que eu já tinha medo de entrar numa reunião a dizer que vinha aqui falar de gamification exatamente por causa dessa noção que tu estás a dizer este tipo vai meter aqui o pessoal a jogar tetras ninguém vai vender os meus clientes vão estar distraídos a jogar tetras isto vai ser isto não pá isto os jogos é para miúdos pronto então há uma série de tabus como esta dos jogos é para miúdos mas se virmos o último report da American Software Association o jogador médio tem 35 e 40 anos a idade média do jogador pronto digamos que eu criei um evento que fiz a edição 2016 2017 e fiz em 2018 também que é o Gamify onde centenas de pessoas tiveram tiveram presentes nesses eventos onde eu trazia oradores oradores de outros campos clientes meus que vinham falar das suas experiências de transformação nas próprias empresas esse evento foi sempre em Portugal e houve realmente muito trabalho no fundo de digamos não gosto muito desta palavra mas de evangelizar em relação àquilo que é Gamification eu diria que houve aqui um estado de maturidade que eu tenho portanto nessa literacia como tu perguntaste há cerca de dois anos para cá mas continua a haver ainda muita confusão mas porquê também se tu procurares há pouquíssimos case studies na net digamos assim não é que hoje é aquela nossa fonte mais imediata de informação e eu falo por mim mesmo o case study da Vortan não está publicado não está divulgado e na realidade eu costumo dizer que é um caso invisível porque se eu estiver a fazer bem o meu trabalho nenhum cliente de Vortan sabe que as forças de vendas estão gamificadas onde é que vão refletir? Vão refletir indiretamente num aumento de NPS de satisfação as pessoas mais motivadas as pessoas a atender melhor e estamos neste momento inclusive a trabalhar uma série de elementos para a nova geração do INAS na base de desenvolvimento pessoal portanto para as pessoas ainda crescerem mais do ponto de vista pessoal e profissional portanto a literacia ou a iliteracia serão sempre uma barreira e eu tentei realmente tentei e continuo a fazer essa força de fazer a palavra gamification desaparecer inclusive no meu diálogo com potenciais clientes o que é que eu levo? Levo uma experiência levo um conjunto de ferramentas sei fazer uma série de coisas by the way gamification é uma das ferramentas que eu tenho e eu chego à conclusão que se calhar não tenho que ser a umbrella e tenho que fazer parte de qualquer coisa exatamente para esse choque a sociedade ainda não fez bem as pazes com os jogos os jogos eu costumo dizer é preciso não esquecer que um dia o rock and roll também foi considerado satânico eram só os loucos que jogavam os jogos já se desmistificou muito mas continuam a ser apresentados em muitas instâncias como um mal da sociedade como causa de violência como causa de não sei o que como causa de vício quando obviamente os vícios não surgem sozinhos existem pessoas que são viciadas em alpinismo existem pessoas que são viciadas em corrida mas os vícios saudáveis ou pelo menos mais saudáveis parecem não ser tão criticados digamos assim mas sim é uma barreira como a qualquer processo e tu falaste na palavra digitalização como qualquer processo de transformação de digitalização parece que a tecnologia é algum monstro eu acho que eu costumo dizer também parece que são muitos anos de ficção científica em que as máquinas roubam roubam o nosso lugar mas também também se calhar por causa da maneira como a tecnologia entra na vida de muitas pessoas e muitas vezes também por causa da maneira como a tecnologia é construída e aquilo que nós sabemos nos jogos e volto um bocado aquilo que eu estava a dizer atrás é que só fazemos jogos com os nossos jogadores em vista não fazemos o jogo que nós gostaríamos de jogar fizemos os jogos portanto é mesmo se queremos uma indústria totalmente user-centric são os jogos sem dúvida absolutamente nem cá estou numa área então que carece imenso disso que é a educação eu sinceramente eu acho que ainda temos um bocado o conceito incutido em nós e muito culpa da nossa geração e mesmo da geração imediatamente anterior à nossa ok estamos sempre a cascar na última geração como se eles fossem o culpado de estudo mas não somos nós que temos que ajudar e temos que deixar um legado aquela história do no pain no gain se não for difícil não vale é desvalorizado ok isto é uma coisa que por exemplo os jogos como eu te dizia nos anos 80 e 90 eram altamente punitivos havia jogos completamente herméticos aquilo era mesmo de morrer mas os jogos foram aprendendo a caminhar para um santo grau que eu acho que são um dia com a verdadeira inteligência artificial instalada e não com a inteligência artificial como temos hoje que é os jogos estarem no linear da tua capacidade os jogos o santo grau do designer e até o ano passado houve um AI que pelos vistos tem sucesso nisso no xadrez em que ele é sempre um bocadinho mais forte um bocadinho mais forte do que tu e eu acho que este cinzentismo como tu dizes e bem eu acho que tem muito a ver com esta questão de tem que ser difícil tem que ser fechado e eu acho que no campo dos mídias por exemplo acho que é muito não dar a palavra aos outros não deixar que o user generated content me entre pela casa adentro mais uma coisa que e eu estou aqui a falar obviamente da indústria dos jogos que tem muita virtude mas também poderíamos falar dos defeitos dos jogos mas o jogo tem imensa essa virtude de deixar o jogador participar no jogo de construir conteúdo próprio de partilhar e onde não tinha onde o jogo não oficia isso de caras descobriram os jogadores que são os streamers que são os comentadores que são os reviewers em que em cima do conteúdo que estava ali eles construíram não se vê este fenômeno não se vê reviewers de jornais não se vê reviewers de rádios não se vê pronto hoje tens os podcasters e coisas assim do género mas que no fundo pretendem substituir esses mídias e não acrescentar qualquer coisa e este virtuosismo da indústria dos jogos é que ele deixa estas portas abertas ora a partir do momento que uma pessoa participa que se sente parte da comunidade está muito mais envolvido está muito mais envolvido com aquilo que é a atividade core eu creio que foi eu creio que foi a CNN já há uns bons anos talvez 4, 5 anos que fez uma experiência exatamente e que tinha muitos elementos de gamification no fundo de user generated content de notícias acho que fizeram a experiência só nos Estados Unidos tenho assim uma vaga recordação em que no fundo localmente as pessoas criavam conteúdo e publicavam esse conteúdo eu acho que a experiência não continuou ou se continuou pelo menos eu nunca mais ouvi falar mas um exemplo típico desse engagement é o fenômeno dos reviewers da Amazon se tu fores a Amazon tem ou pelo menos tinha um sítio onde estão os ranks dos reviewers a pessoa que vai à frente em reviews de livros acho que é qualquer coisa como 40 mil reviews ou uma coisa do jeito essa pessoa quando começou quando começou a criar aquele conteúdo foi por uma paixão pessoal por uma vontade de se apoderar de alguma maneira da marca e do que a marca lhe oferecia neste caso o veículo de livros e zero interesse a Amazon não dá um testão àquelas pessoas claro que com o sucesso o que é que começa a acontecer? começa a acontecer que os próprios editores de livros naquele tema específico enviam um livro gratuitamente à pessoa olha faz aí o meu review ok? portanto no fundo aquilo que vemos hoje nos youtubers que fazem o unboxing e não sei o que aquilo já existe há uma data de tempo nestes reviewers de livros e tudo isso e eu acho que há ainda esta grande noção de protecionismo porque eu acho que nem é mesmo nem é mesmo não é hesitação em arriscar claro que isto então da gamification como estávamos a dizer há pouco ainda é assim um terreno muito cinzento e muito vago para muita gente até por causa desta ligação ao jogo gamification é realmente uma palavra execrável para o poder que a técnica que a técnica tem não é? mas acho que há esta vontade é assim é o business e não se mexe não se mexe muito e a disrupção a disrupção tecnológica vai trazer estas coisas todas e vai entrar pelas empresas adentro e pelas sociedades adentro com uma força brutal e é inevitável e no fundo é muito aquilo que eu falo com os meus clientes ou quando tenho conversas deste género isto é inevitável portanto um dia vai acontecer portanto querem entrar agora ou querem ser há várias posturas ou eu sou piloto deste barco e então controlo a velocidade a que vou ou sou um passageiro e vou ver como é que a coisa é ou então sou atropelado um dia e pronto olha depois já nem sei onde é que estou se estou no lugar do piloto se estou no hospital seja onde for e no fundo acho que é isto que a sociedade em geral e aqui não vamos só bater nem de maneira alguma nas corporações e a educação é um sítio é um porque é que tem que ser chato mas porque é que custa à sociedade assumir é uma ganda seca ir às aulas a gamification na realidade ela tem que ser subtil onde se coloca porque o foco e aí é que tu na realidade fazes como aquele anúncio muito antigo o teste do algodão é o foco tem que ser a atividade que tu queres gamificar e não a gamification propriamente e o Duolingo é o exemplo disso o teu foco é aquilo tu queres é ser bom porque está gamificado no fundo tu queres ser melhor naquela atividade que estás a fazer e estás altamente motivado portanto excelente caso e o o Minecraft é o exemplo típico daquilo que estávamos a falar há pouco daquela sandbox da minha oportunidade de dar-me meia dúzia de peças e eu construo um mundo ainda há bocado estava a ver uma notícia um alemão desenhou a ilha da madeira inteira em Minecraft e esse caso que tu estás a dizer e deve haver muitos mas eu também vi recentemente eram professores de geografia que estavam a usar o Minecraft para uma série de atividades e na realidade eu até costumo dizer eu já tive mais esperança com esta situação que estamos a viver atualmente eu à início tinha muita esperança é pá isto realmente o pessoal vai ter que repensar uma data de coisas e isto vai dar uma grande volta já não acho que vai dar uma grande volta mas acho que vai dar uma voltinha pelo menos o que é que isto abriu abriu pelo menos a possibilidade de diálogo eu até no outro dia falava e dizia vamos imaginar o ano passado estamos em março do ano passado e eu recordei já com experiência de game and fashion chegava ao pé do Ministério de Educação e dizia pá pessoal tive aqui uma ideia genial bora fazer o terceiro período remotamente em que o pessoal está em casa tudo pelo zoom arranja-se assim uma cena eu seria de certeza absolutamente queimado na fogueira à saída à saída dessa reunião se passava um ano não houve outra hipótese então criou-se aqui potencialmente um momento em que se pode falar destas coisas sem ser realmente queimado na fogueira e que realmente pode ser um momento propício para introduzir tudo isto pá plataformas como o Kahoot que eu não sei se tu conheces mas no fundo são quiz online pronto pá professores a utilizar aquilo estamos a ver os professores tiveram aqueles no fundo mais eu diria mais competentes porque isto as classes profissionais é como tudo há bons profissionais médios há no fundo todo um degradê de profissionais aqueles mais competentes eles fizeram foram completamente adotaram este lado da ferramenta digital como é que vamos agora fazer isto e obviamente que foi uma coincidência do desenho do universo de alguma maneira que os jogos by the way casam muito bem com a linguagem do digital e os jogos para mim no fundo transformaram-se eles próprios num sistema de linguagem aqueles códigos no fundo que a gamification vai buscar pá quando é que dás pontos porque é que dás pontos como é que associas o risco correto à recompensa correta isto no fundo é um conjunto de linguagem e por isso é que o pessoal diz eu sou viciado em jogos eu gramava jogos e aquilo que eu digo é tu podias gramar o mundo se o mundo estivesse a falar a mesma linguagem que os jogos estão a falar contigo e voltamos àquele tema que estávamos a dizer isto não devia nada disto tem que ser aborrecido isto é aborrecido by design muitas vezes é aborrecido por falta de design por falta de realmente refletirmos sobre as coisas e nesse campo da gamification há experiências fantásticas um bocado pelo mundo inteiro pá de professores sobretudo nos Estados Unidos que transformaram as aulas as aulas as aulas deles em aventuras épicas há um caso que eu gosto que eu gosto muito de relatar de um professor que inclusive até depois aquilo foi de tal maneira um sucesso na sala de aulas que ele teve que pedir a um amigo de Ivelo para poder fazer um software para dar suporte àquilo e ele um dia chegou à sala de aulas e disse pá pessoal é só para dizer que a partir de hoje acabaram as notas e eu disse acabaram as notas estão como assim a partir de agora é pontos de experiência e vocês vão subindo de nível e eu disse olha e é para vos dizer também que acabaram os trabalhos de casa mas como o trabalho estou aí e tal não sei o que não, não agora lá ao fundo há o quadro das missões e as missões são facultativas e as missões consoante a dificuldade que as missões têm dão pontos de experiência específicos dão pontos de experiência níveis ah pois mas vocês com os níveis desbloqueiam poderes desbloqueamos poderes poderes na escola não há um único com poderes na escola isto é a cena mais disruptiva do século XXI imagina assim estou aqui a teatralizar mas imagina a reação dos alunos ah sim porque vocês vão escolher no fundo isto vem muito da linguagem dos jogos uma classe uns podem ser feiticeiros outros podem ser rangers outros podem não sei o que bem por exemplo ao nível 5 o feiticeiro vai desbloquear o poder do teletransporte teletransporte sim sim uma vez por dia podem sair da aula durante 5 minutos sem dizer nada ao professor assim de repente a escola ficou ficou fenomenal não é e o ranger e o ranger sem dizer nada ao professor pode sacar de uma sandoca ou de uma maçã e começar a comer algo não passa nada é o poder dele já viste tu levas desde a escola com histórias para contar estás à mesa e estás a contar histórias fantásticas e aquilo foi um sucesso brutal redações que é das coisas que os professores têm mais dificuldade em digamos em arrancar dos alunos que o professor fez muito bem pá tens aqui tabuada sei lá tabuada dos 9 dá 20 pontos de experiência uma redação de 100 palavras dá 500 pontos de experiência e ele viu pela primeira vez os alunos então se calhar vou para a redação que isto tinha nos pontos de experiência e pá multiplicou assim numa escala absurda a quantidade de redações que eram entre eles com zero obrigatoriedade zero obrigatoriedade ele levou os alunos através do diálogo que esta geração está à espera que o mundo tenha com ela levou a fazer aquilo que a escola serve ensinar desenvolver pá o espírito de curiosidade querer ir mais longe é isso que os jogos também nos propiciam e o que é que os jogos nos propiciam que a sociedade não propicia que a escola não propicia é a oportunidade de falhar e aprender com o falhanço o falhanço é violentamente mesmo pá duro é duro tu falhas numa empresa tu falhas na tua profissão podes ter dificuldade em levantar tu falhas na escola perdes um ano ganhas um estigma será que isto tem que ser assim eu sonho com a escola em que há testes todos os dias e que eu estou em casa ao domingo ansioso por ir para a escola na segunda-feira porque é o teste mais difícil porque o teste é o final boss é aquele boss do nível muito difícil pá eu quero poder falhar naquele boss e aprender e voltar no dia a seguir reforçado com uma nova estratégia que é aquilo que nós fazemos nos jogos mas porquê que a escola não é assim não há razão para não ser a educação tem gravata os mídias têm gravata há uma série de gravatas pá eu acho que são no fundo são atividades ou instituições que não conseguem tirar a gravata têm medo do que é que pode acontecer quando desaparecer a gravata e pá e cada vez mais é como eu estou a dizer a educação devia ser de todos o aluno falha então mas o erro é solteiro o aluno falhou sozinho não e é o aluno no fundo que é apontado ele é que tem a nota pá falharam todos falhou a sociedade falharam os pais falhou o professor falhou a instituição sala de aulas tem corrente de ar são sistemas complexos como eu dizia inclusive ontem num post no facebook são sistemas complexos mas que não deviam ser complicados e então sabes que eu noto também muito este diálogo ao nível dessas instituições ao nível desses sítios onde existem muitas gravatas do género pá isto você não está a ver isto é isto é muito complicado é pá a sério é é é quase das coisas mais arrepiantes que me podem dizer porque o que aquilo carece é de uma atenção de um design de um design olhar para a sociedade como ela é e quem vai consumir o meu produto e eu vejo a educação e a educação é um produto que tem consumidores e que tem fornecedores e que tem toda a relação que tu queiras do mundo comercial e devia ser vista assim sem qualquer prurio com o máximo das indecências porque se o meu consumidor não consome é o meu produto que está errado e não haja ninguém que diga aqui o contrário e estás a ver é isto que é impossível não é impossível mas é muito difícil entrar como é que uma instituição que não muda os seus procedimentos desde a revolução industrial vai agora ser remetida em questão na realidade só houve 15 revoluções tecnológicas desde essa altura e não sei quantas alterações de mindset geracional portanto é pá não é não mexer já viram o caos que isto tinha a ser mas é o único produto em que o culpado é o cliente vai lá falar seja com quem for pá obviamente não podemos generalizar há excelentes profissionais super atentos que percebem que vivem essa dor e que tentam muitas vezes sozinhos remar contra toda essa maré mas é do género não os putos de hoje são impossíveis não esta malta não quer nada ok eu digo sinceramente eu tenho dois filhos portanto dentro em breve tenho 14 14 e 11 anos eu não sei qual é que vai ser o papel da universidade na vida deles eu não sei se vai haver universidade quando eles tiverem idade de ir para a universidade e estou a falar daqui a 4 anos eu não sei e nós continuamos com esse discurso de tirar um curso para ter um emprego o que é um emprego daqui a 10 anos o que é que isso quer exatamente dizer que empregos é que há daqui a 10 anos eu não estou aqui com um drama absolutamente nenhum cada da AI que vai rolar mas é que nada disso isto vai a ser tudo reinventado nós assistimos a uma indústria que acabou por ser extrapolada dos jogos e que é relativamente recente que são os e-sports os e-sports hoje em dia é uma indústria de cerca de 2 bilhões de dólares a nível mundial mas estão os analistas todos a dizer que vai explodir exponencialmente de uma maneira completamente imprevisível esta indústria vai criar desportes que nós vai criar perdão profissões que nós ainda não as inventámos hoje ainda nem sabemos o que é que elas são esta indústria hoje já leva consigo obviamente tudo marketeers etc e tal já leva consigo massagistas portanto terapeutas específicos cientistas que analisam as ondas cerebrais do jogador para otimizar a sua performance portanto como é que nós podemos trabalhar numa estabilidade e uma vez mais voltando ao tema da educação numa estabilidade do tempo da revolução industrial e esta para mim é daqueles diálogos e sobretudo o momento que vivemos em Portugal neste momento é crítico em que temos exatamente o Ministério da Educação que se retira completamente de pensar como é que vai ser mas retira-se todas as circulares que eles enviam para as escolas é desenrasquem-se como puderem tem aqui um e-mail se tiverem dúvidas isto é extremamente preocupante isto é extremamente preocupante devia ser o maior impulsionador exatamente isso uma das coisas que tu disseste logo desde o início é essa tal literacia digital em que envolvia neste diálogo que envolvia neste processo pais, avós encarregados de educação professores nós descobrimos como se fosse uma grande descoberta só se descobriu porque na realidade nunca se perguntou descobrimos a enorme iliteracia digital que havia exatamente em professores em encarregados de educação inclusive em alunos com esta questão do Covid é um momento excelente para fazermos o level up de tudo isto e realmente desenhámos eu continuo a achar só mesmo deixe-me só dizer isto eu continuo a achar que o professor tem que ter o papel central na educação eu não quero o professor substituído pela máquina só esse papel tem que ser redesenhado o professor é como um grande mestre de jogo em que me deve animar e os alunos são os meus jogadores são os meus consumidores e eles têm que estar satisfeitos e devia-se medir o sucesso da escola exatamente pelo envolvimento dos alunos essa investigadora que tu falaste eu tive acesso a esse relatório também foi um relatório da Organização Mundial de Saúde dos departamentos feito em 2018 é assustador 30 e tal por cento nas camadas mais jovens e com portanto há três tranches de idades que são analisadas nesse relatório com degradação conforme vão sendo mais velhos quer dizer que vão chegar à universidade estamos nos 60% de descontentamento pá que pessoas que seres humanos é que estamos a criar para o futuro pessoas extremamente infelizes se tu vires os credits no final de um jogo um dito AAA portanto aqueles jogos de maior impacto os Call of Duty estamos a falar aqui de centenas e por vezes ultrapassar o milhar de pessoas envolvidas tanto que inclusive os budgets envolvidos nesses jogos entre divulgação e produção excedem os grandes ites dos Netflix ou dos antigos Hollywood portanto esses investimentos porque trabalha imensa gente tudo o que é colateral ao 3D desde o motion capture que são atores verdadeiros figurantes salas gigantescas montadas só para captar movimentos o pessoal do sound design o pessoal do game design o game design tem imensas coisas as pessoas que desenham o ritmo dos jogos não são as mesmas pessoas ou seja o level designer não é a mesma pessoa que desenhou ou a mesma equipa que desenhou que são os game designers que desenham o conceito do jogo há imensas há imensas profissões ligadas e obviamente toda a parte do que o jogo depois está feito tem que ser divulgado portanto isto arrasta completamente um leque um leque brutal de profissionais e aquilo o que eu acho há uma série de diálogos que eu sinto falta na sociedade hoje em dia exatamente essa evolução do mundo tecnológico e o diálogo não deve ser é pá vêm aí as máquinas vamos ficar vamos ficar todos sem emprego não é as máquinas vêm ponto e não ok devemos pá sei lá os rei Carseviles deste mundo dizem que falta 20 anos ou 25 anos para termos uma verdadeira inteligência artificial portanto temos um progresso pá e acho muito bem que hajam uma série de coisas que fiquem automatizadas e que as pessoas não tenham ou não tenham que estar a fazer eu anseio pela idade dos poetas do Agostinho da Silva que é o dia em que o ser humano poderá ser o melhor de si próprio portanto esta é que é realmente a questão que temos que temos que colocar que é ok então quando as máquinas estiverem instaladas o que é que vamos fazer eu não vejo este diálogo mais uma vez eu acho que vamos ser atropelados não vamos ser o piloto não vamos ser sequer passageiros vamos ser atropelados e um dia vamos lidar com uma série de desocupados porque não vão ser desempregados porque a noção do emprego vai mudar vão ser desocupados e nós sabemos bem que um dos fenómenos está mais que estudado mais que fundamentado um dos fenómenos mais agravantes do desemprego de hoje é as pessoas sentirem-se inúteis no panorama social é as pessoas estarem desocupadas ficam estigmatizadas a nível de círculos sociais há países que levam isso ao extremo como os países sobretudo do norte da Europa estão desempregados aquilo é do pior é pior que o marginal mas pronto esses países tentam resolver com um design societal também em que essas pessoas se citam úteis nós por exemplo e no outro dia falando com um amigo meu nós temos um número alargado de desempregados em Portugal essas pessoas podiam ser pessoas que estavam neste momento a apoiar aquelas pessoas que estão com o Covid por exemplo e então ocupavam-nos essas pessoas e essas pessoas sentiam-se um dos heróis de todo este momento que estamos a atravessar portanto temos que ter soluções criativas para tudo neste desenho deste mundo que queremos e temos que começar a falar das coisas que realmente contam contam porquê porque elas vão aparecer num stand e vão-nos apanhar desprevenidas como o Covid nos apanhou depois vamos ser obrigados a improvisar depois uns vão fazer esse processo de transformação dolorosa e brusca o Satori oriental uns vão chegar ao Satori e outros vão ficar altamente desorientados com a coisa toda que aconteceu portanto eu acho que são diálogos de reinvenção são diálogos de redesign que tem que começar ontem literalmente se tivéssemos máquina do tempo já tinham que ter começado há mais tempo como tu estavas a dizer e não estamos como sociedade somos todos responsáveis não me estou a isentar de modo algum dessa falta de diálogo mas somos todos responsáveis por encetar esse diálogo temos que desenhar o futuro e temos que saber o que é emprego daqui a 20 anos e o que é que vai ser até lá sem grandes mistérios porque essa alquimia de tu andares a saber como alimentar o interesse de alguém obviamente que isso também fazemos fazemos muito no jogo o jogo dá-nos dá-nos de alguma maneira a garantia que chega a uma altura que tem um fim não é? se for um jogo story driven se for um jogo multiplayer o jogo alimenta-nos essa no fundo é se eu não fizer isto agora perdi qualquer coisa mas lá está isto tem muito a ver com a parte da literacia digital eu falo muito isso com os meus filhos que obviamente gostam de jogos e tudo isso e eu digo podes ter a certeza que se não jogares hoje nem amanhã nem durante um mês quando lá voltares o jogo está lá e na realidade não perdeste nada há um autor de gamification que fala disso que é o drive do fear of missing out portanto no fundo e essa avidez de consumo traz-te exatamente isso mas tu tocaste no ponto que para mim é o mais perigoso de todos que é os algoritmos estão de tal maneira feitos eu não sei se estão mal feitos ou se estão bem feitos não sei se não querem que seja assim que a única coisa que eles fazem é confirmar aquilo que tu já sabes é reforçar aquilo que são os teus bias se quiseres se quiseres meter assim tu fazes um google search eu costumo dizer a brincar o google devia ter um botão a dizer surpreendo-me eu meto lá uma série e surpreendo-me que era para ver se aquilo me trazia cenas completamente random sem nenhum score ligado ao link e que eu fosse descobrir o mais profundo que existe de alguém que pensou alguma coisa sobre aquilo que eu estou à procura o futuro o que é que o futuro nos trará já há vários anos alguns analistas começaram a dizer que sobretudo o futuro das redes das redes sociais já não seria tanto o círculo de amigos mas potencialmente o círculo de interesses se nós se nós virmos coisas como o twitch não é o twitch obviamente é a plataforma de streaming mas de alguma maneira é ali um lado de rede social parece estar a confirmar isso eu não sei o que é que isso vai trazer em termos da ruptura com este modelo mas houve uma coisa que também foi há dois ou três anos inclusive uma coisa que eu pensava muito que é eu acho que vai passar por nós consumidores de acharmos que temos direito a uma parte da fatia eu produzo conteúdo e na realidade os modelos youtube os modelos twitch não sei o que estão a encenar isso aos consumidores eu produzo um vídeo mas quando começa ali a ter umas visualizações e não sei o que eu quero uma fatiazinha do que vocês estão a comer se de repente isto fosse assim em todas as redes sociais o paradigma talvez mudasse não é? ou pelo menos qualquer coisa ali abalava eu sou eu sou eu sou de alguma maneira um profundo otimista também aqui naquilo que é o crescimento da humanidade e o desenvolvimento da humanidade eu acho que de alguma maneira nós como como raça como seres existentes aqui num universo gigantesco devemos estar para ir na adolescência naquela altura que o tipo comete os disparatos todos e faz os experimentalismos e leva ao exagero e pronto depois 20 anos mais tarde a dizer foi muito giro mas só de pensar nisso agora até fico cansado e eu acho que estamos um bocado nesta fase e não estamos a ter exatamente por causa deste crescimento exponencial da tecnologia que uma vez mais o Ray Kurzweil também fala disso no livro dele sobre a singularidade tecnológica não temos bem tempo para assentar está sempre a aparecer qualquer coisa e isto é bom mas quando é que vai acabar? o Ray Kurzweil diz que nunca vai acabar diz que em 2045 que é quando ele aponta o ano da singularidade não é? pelas projeções matemáticas dele pelos modelos matemáticos ele diz nesta altura a singularidade é isso mesmo pode haver uma relação tecnológica de minuto a minuto pá onde é que está o nosso software como seres humanos onde é que está o nosso sistema operativo para aguentar isto? vai ter que haver aqui alguma moderação digamos assim naquilo que vai ser o crescimento nós já falamos muito de moderação de crescimento com aquilo que é no fundo o capitalismo sustentado em determinadas bases finitas o crescimento forever não existe o capitalismo baseia sem recursos naturais em seres humanos ambos são finitos um dia acabarão portanto que sistema operativo é que vamos construir? acho que temos que fazer aqui a mesma coisa nesta parte da absorção tecnológica e eu acho que como estamos nesse pico de exageros há de haver um momento em que a coisa começa a acalmar mas esse momento tem que ser exatamente conjugado com este crescimento brutal da tecnologia ele não vai parar a maneira de o absorver a maneira de o digerir é que tem que alguma tem de alguma maneira pá tem de alguma maneira de ser controlado não é controlado do ponto de vista de filtrado mas como é que nós vamos absorver isto? estás a ver? este tema que tu levantaste esta questão para mim é daquelas que também está sempre pouco falado sinceramente não sinto que a sociedade esteja preocupada com isto o ritmo de evolução tecnológica que é muito bom traz uma data de coisas mas atropela uma série de pessoas pelo caminho e já nem digo os países que são explorados para produzir este tal crescimento tecnológico desenfriado com mão de obra barata com mão de obra quase a níveis de escravatura e coisas do género não é só isso é tudo é depois quem consome a tecnologia neste momento serve perfeitamente o sistema operativo instalado na sociedade do capitalismo em que seis em seis meses tenho de estar a renovar todo o meu parque tecnológico aí a indústria dos jogos é altamente pecaminosa digamos assim em que o teu computador fica obsoleto num ano se queres estar a jogar os jogos de último grito se calhar é isso que falta é o consumidor gritar mesmo utilizando aqui esta história de último grito há muito como é que eu ia dizer há muita há muita esperança positiva nisso por causa de toda a tecnologia open source pela facilidade com que hoje um criador de software consegue injetar qualquer coisa e os outros iterarem sobre essa qualquer coisa não é coisas como o Linux por exemplo em que estamos mesmo exatamente a falar daquilo que um dia poderá vir a ser inclusive um modelo societal eu crio qualquer coisa e alguém em vez de vir logo atrás porque tem interesse financeiro em destruir aquilo alguém vem iterar e vem fazer crescer o meu produto ou customizar a sua imagem ou seja o que for eu tenho pouquíssima esperança no redesign da democracia eu tenho alta esperança numa autonomia do cidadão num verdadeiro projeto de cidadania e o que é que eu posso fazer como cidadão e o que eu acho realmente eu até em 2013 dou-me assim um vibe um vibe maluco e decidi juntar 30 amigos numa sala de hotel e fazer assim no fundo uma palestra palestra aberta um diálogo onde eu refletia sobre muito destas questões eu chamei-lhe na altura o designing da now bora desenhar o hoje que o hoje é o que vai fazer é o que vai fazer o amanhã e eu falava exatamente num processo de cidadania que passava passava em três fases cidadania e intervenção no mundo que era a fase do undoing e aqui era completamente gamificado que era eu vou deixar de fazer pequenas coisas que não têm impacto na minha vida se eu deixar de as fazer mas que vão ter um grande impacto se formos um milhão ou dois milhões ou três milhões a fazer e eu dava um dos exemplos possíveis era para ver quando vamos cá os sapatos que estão num armário que há aquela luzinha que se acende de manhã mas aquela luz na realidade vocês nunca precisavam de ligar então bora não fazer isso então era um sistema de missões era uma app e que no fundo tinha a recompensa de tu saberes a recompensa principal era de tu saberes que não estavas sozinho e quando tu dizias à app olha hoje não acendi a luz a app dizia pá foste tu e mais dez milhões no mundo que não acenderam a luz sabes o que impacto é que isto teve no nosso planeta sabes que impacto é que isto teve positivo na nossa economia nas pessoas para o futuro pronto e no fundo falta-nos isto falta-nos esta as redes sociais poderiam ser isso mas as redes sociais estão inundadas as redes sociais estão estigmatizadas mas a questão é a ferramenta está lá e como eu costumo dizer raramente a culpa é das ferramentas quase sempre a culpa é da maneira como se utilizam as ferramentas a gasolina e o fósforo não pegam incêndios às florestas sozinhos não saem e vão sozinhos fazer aquilo tem que ser o homem tem que haver ali uma intervenção estas ferramentas podem ser usadas por isso é que eu costumo dizer pá deixa estar o capitalismo a nossa sociedade os monstros tecnológicos estão-nos a dar as ferramentas para nós construirmos um mundo melhor com as cenas deles e nós não sabemos fazer de outra maneira hoje como humanidade nós precisamos de grandes guerras mundiais para darmos grandes saltos tecnológicos em que foi a cobiça foi a ganância foi o esmagar o inimigo que nos fez avançar no motor a jato no nuclear numa série de coisas o capitalismo continua-nos a empurrar nesse lado frenético um dia eu acho que ele implode mas não vai passar por isso é que quando eu comecei a dizer que tenho pouca esperança na democracia não de um ponto de vista filosófico e dos princípios que é a democracia mas por quem a representa neste momento pelos políticos e eu acho que a mudança não vai vir do sistema político porque o jogo que está montado vai ser difícil ele próprio alterar as suas regras de funcionamento vai ser muito difícil barra impossível retirar o poder económico do poder político e dizer vocês a partir de agora não se falam mais só se podem ver de vez em quando mas tem que ser num local público com mais de 10 testemunhos montar um blockchain em que o blockchain confirma que o poder político e o poder económico financeiro não se encontraram pronto eu acho que não vai acontecer eu costumo dizer de um ponto de vista quase ficção científica que um dia os políticos todos do mundo vão acordar e não vão ter profissão e vai ser assim porque o mundo instala um novo sistema operativo em que eles não são precisos o avanço tecnológico pode portanto imaginemos um dia avançamos para uma inteligência artificial quase a sério será que vamos precisar de um ministro das finanças? Será que vamos precisar de um ministro do ambiente? A tecnologia não terá pá o capitalismo por exemplo não tem outra alternativa porque vivemos ainda um momento da humanidade que eu costumo dizer burro nós achamos que estamos muito evoluídos tecnologicamente mas há uma série de coisas que ainda não sabemos fazer por exemplo nós temos inevitavelmente que produzir uma quantidade brutal de excedentes para conseguir garantir que aquilo que é a nossa margem na venda dos produtos é verificada e que satisfaz o nosso acionista e não sei o que mais imagina que Lisboa precisa de mil toneladas de batatas por dia para satisfazer toda a população nós estamos a enviar três mil toneladas de batatas para Lisboa porque não temos uma inteligência tecnológica que nos diga não são só mil e eu já tenho aqui o supply chain todo organizado para as batatas chegarem à casa das pessoas e não vai faltar batatas para ninguém não mandamos três mil batatas produzimos excedentes sobrecarregamos os nossos solos sobrecarregamos e exploramos pessoas para fazer chegar essas batatas o mais barato possível porque ainda temos uma tecnologia pouco avançada um dia que estas decisões estas são decisões típicas que é uma máquina que tem que as tomar não são folhas de Excel que tu carregas sem querer numa vírula e estraga tu o orçamento não é nada disso vai ter que ser uma máquina a tomar este género de decisões e isto vai substituir o sistema operativo existente precisamos de um novo sistema operativo como raça como seres humanos é exatamente isso nós vivemos e se tu vires em todos os níveis da sociedade vivemos regimes altamente paternalistas ok pá o meu chefe é um pai o Estado é um pai quem é adepto de qualquer religião aquela religião é pai pá temos pais ora pá se pegarmos na obra do Joseph Campbell na jornada do herói pá o homem tem que sair de casa para regressar herói e nós ainda somos o homem que não saiu de casa que está agarrado ao pai ainda não tivemos tal como ele injeta na construção de narrativa mítica que ele investiga ainda não tivemos o destabilizador ainda não tivemos a nave que bombardeou a casa do Luke Skywalker que ele teve que sair e se lançou para a aventura sem saber como nós como humanidade ainda não fomos provocados a este nível de largar e continuamos a achar que vamos fazer mal ao pai é mal é mal desobedecer ao pai e não crescemos por isso é que eu digo estamos naquela estamos nos 18 anos 17, 18 anos os excessos mas ainda vivemos em casa dos pais portanto queremos mudamos gritamos e não sei o que pá mas são eles ainda que nos pagam as contas e a malta só curte e eu acho que como humanidade estamos estamos completamente estamos completamente aí e tem a ver com esta tua questão e aquilo que eu ia dizer antes que é exatamente nos hábitos de consumo o hábito de consumo a maneira de consumir é o nosso voto e esta é que é a verdadeira democracia eu não vou dizer porque isto está a ser está a ser gravado mas por questões puramente de atitude de duas grandes marcas mundiais eu desde uma delas desde 2014 e outra desde 2015 foram perto foram completamente banidas dos meus hábitos diários como família e o que é que eu fiz os meus filhos eram muito pequenos na altura apresentei o caso como se apresentasse na assembleia um dia à mesa a minha filha tinha 3 ou 4 anos era mesmo pequenina e eu disse esta moção só passa se tivermos todos de acordo em nunca mais consumir estas marcas expliquei porquê documentei e então aquilo que eu fiz e são marcas muito grandes daquelas marcas com centenas de empresas descobri o mapeamento e disse por uma questão de ética por uma questão de responsabilidade perante vocês meus filhos perante o mundo estas marcas não podem ter este tipo de comportamento uma foi pela maneira como o seu CEO se pronunciou em relação à água a outra foi por uma atitude de e esta foi mesmo local eu vivi em França na altura essa marca era o ano record de retorno financeiro quando entrevista o CEO o jornalista pergunta-lhe então e agora? agora vamos despedir 600 pessoas eu lembro perfeitamente do jornalista ficar assim o que é que eu faço com o micro nem sei bem onde meter o micro sim e ele depois lá explicou um modelo financeiro qualquer que se despedisse aquelas 600 pessoas ia ter uma projeção de bolsa favorecia o acionista não sei o que não sei o que mais e despediu e encerrou fábricas pronto e então acho que é nisto e um bocado aquela app que eu te falava há bocado que mostra que não estamos sozinhos é isto que falta era dizer epá isto não pode ser assim isto não pode ser assim embora lá nunca mais consumir desta marca que é o que se faz nos jogos epá o last of us sai epá o homem nem deve dormir o criador daquilo toda a gente o criticou pelo fim não sei o que epá o pessoal irrita-se mesmo a sério e aí das marcas que não ouçam mas é que estão feitos é que não manda o last of us 3 se não se retratar de alguma maneira daquilo que fez ok e estamos aqui a falar de um produto que ele é que é dono do produto e o pessoal não gramou o fim nem disse que o jogo estava mal ou que tinha bem não gramaram o fim pá e é esta geração que eu quero que tenha estas opiniões realmente formadas e sinta que tem uma palavra a dizer porque do outro lado sabe que tipicamente e é aquilo que eu disse muito ao início da nossa conversa pá tem malta que o está a ouvir pá espera aí se toda a gente diz que o carrinho vermelho do meu jogo não é porreiro vou tirar o carrinho vermelho e vou perguntar ao pessoal o que é que ele quer portanto estás a ver são consumidores extremamente participativos onde é que tu vês isto noutra indústria? não vês ou se vês não me ocorre agora uma só indústria pá comi um chocolate e o chocolate as avelãs não eram boas pá eu não vou fazer um grupo e um milhão de pessoas vai dizer que aquelas avelãs do chocolate não eram boas isto não acontece isto acontece no mundo dos jogos lá está uma indústria completamente propulsionada pela tecnologia onde as pessoas pá conseguem comunicar há um jogador há um influencer há um diupai pai que diz que qualquer coisa não é boa qualquer coisa é boa e há uma data de gente que o ouve num instantinho portanto pá eu acho que é isto e isto já já mostra um bocado essa nova maneira de pensar que tu estavas a referir e que eu concordo completamente que ela tem que ser pá ela tem que ser instalada mas ainda não está construída de facto e cresce desta maneira orgânica e informal e espontânea pá se calhar é preciso consolidar mas eu acho que e isto volta ao meu otimismo pá eu acho que there's no stopping it vai mesmo acontecer assim pode demorar mais pode demorar menos pá e as ferramentas que estamos a construir hoje que achamos perversas e eu concordo completamente que elas são perversas são as ferramentas que vão ser os alicerces pá de um mundo futuro completamente diferente e um dia a palavra democracia como eu disse no início como a palavra gamification e como a palavra multimédia vão todas desaparecer pá e vamos ter métodos de governação muito mais abertos e quando sairmos desta parentalização nem quer dizer paternalismo que estamos em épocas muito delicadas para dizer palavrões desses não é mas esta no fundo parentalização da sociedade a tecnologia vai nos permitir sair de casa dos pais vai nos permitir ser muito mais autónomos vai nos dar ferramentas em que não vamos precisar dos pais para nada e vamos ser uns humanos muito crescidos e um dia regressaremos heróis da nossa aventura are you ready e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma